Hey guys, bem-vindos ao meu canal de YouTube. Pessoal, está no VAR, não aqui na Serra da Estrela. Num sítio próximo daqui, então aqui em baixo está muito frio. É um sítio lá em cima. E eu vou querer sair, porque tem compras para fazer. Agora são, não sei, meia e trinta. Eu não sei, mas vou ter de fazer a lista de compras primeiro. By the way, vou fazer no papel. Vou cozinhar agora, mas tenho de levar a louça de ontem para a cozinha. Hey, what about the lights? Thank you. Era só para abrir a porta e eu entrando aí dentro da louça. Mas pronto. Now, vou levar isto aqui. Ah, a minha janela ontem, não sei o que é que aconteceu. Explodiu. Eu ontem abri a janela, porque a minha janela faz assim. Abro para trás, abro de lado. E o que é que eu fiz? Eu abri para trás, mas agora quero abrir de lado. Então está quase a cair. Vamos arrumar o meu quarto. Eu vou ter de estar a arrumar o meu quarto. Vou fazer a lista de compras entretanto e depois vou cozinhar. So guys, já arrumei o meu quarto. O meu quarto está arrumado. Agora nós vai comer o quê? Ovos. Vou fazer ovos. E ovos. Não. Não vou comer ovos. Tasta a passar. Vou pegar pão lá em baixo e... Vou tomar o meu pequeno almoço. E vou fazer a lista de compras. Então, eu estou um pouco atrasado. Então, vou ter de descer de lá em baixo para pegar o pão. Para tomar o meu pequeno almoço. Entretanto, não sei se a máquina está vazia. Ou se está cheia. Este elevador é sempre no 4. Este povo aqui vive tudo no 4. Eu já estou cá na ma... Olhem para isto. É suposto que isto aqui está... Reto. E está em cima... Vou levar este pão aqui. Custa 80 centavos. Vou meter para aquecer porque isto aqui está congelado. Não está congelado, mas... Está um pouco frio porque pronto. É a máquina. Estou com o papel e vou fazer a minha lista de compras. O que é que eu tenho de comprar? E o que é que vais comprar, Christian? Já está. Vou comprar coisas para o pequeno almoço. Mas ainda não sei o que é que eu vou fazer para o jantar. Então vou pesquisar aqui para ver o que é que eu levo. Já fiz entretanto a lista. Então... Vamos. Já temos tudo. Bora. Vamos ver. Guys, até quase. Falta... Falta-me algumas coisinhas. Não sei. Não sei. Vamos ver. Pessoal, já estou de volta. Bom dia. Bom dia nada. Boa tarde. Vamos lanchar. São uma e qualquer coisa. Nós vamos... Espera. Eu acho que são duas. Afinal são duas e quarenta e seis. E eu ainda não fiz o almoço e vou lanchar. Comprei o Gucci. E vamos do lanchar. Enquanto lancho vou... Vou fazer journaling. Descansei... Quinze minutos. Não sei. Que horas são. São... Três e dezesseis. Descansei um pouco. Vou almoçar agora. Eu acho que só vou fazer o maçã. Antes vou comer o maçã. e depois vou lá em baixo a estudar. E depois vou subir e fazer bolo. um. Um... Um... Sou 9 da noite e só agora terminei todos os trabalhos e ainda vou ter de fazer o jantar. É muita coisa para fazer antes de descansar. Mas pronto, é lidar. Olá a todos. Gente, eu tive de tratar alguns assuntos e são quase dez e meia. Mas o bom é que já estou terminado, agora é só... não estou terminado. Agora vou arrumar o meu quarto. Não está uma bagunça, mas preciso arrumar e limpar. O mais importante que eu tenho de fazer agora é limpar este quarto e depois cozinhar e depois saber o que é que eu vou cozinhar e tudo isso. Eu não sei o que é que eu estou a fazer, mas eu acho que pelos vistos estou a fazer massa. Vou fazer massa, tenho cá carne, eu acho que vou... não sei. Ou posso colocar pepino? Eu gosto de pepino, tem de comer bué por causa das espinhas. Gente, tem cá a carne, o coiso aqui não quer cozinhar, não sei porquê. Ah, também queria sentar. O coiso está no 5. Onde é que eu quero ir? Aqui está. O coiso a cozinhar e isto. Isto e isto. Isto e isto. aqui está feito. Acho que a carne também. Agora é meter as cenas no prato. Guys, guys, guys. O meu jantar já está pronto. Eu não vou comer carne, porque a carne ia ser muito pesada agora, então vou substituir para o atum. O atum ainda está. Tcharam! Pessoal, já é meia-noite e eu não vou fazer bolos. Amanhã é um domingo, vamos ver como é que isso vai ser. Ou sim. Bye!